Fala, galera! Jorge Casagrande, gente, mais uma aulinha aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho de semínima. Muita gente deixa essas notas de lado, que eu fico brincando, né? Então eu vou dar uma sequência aqui de aulas falando de semínima, tá? Semínima vale, vou falar, dessa forma vale quanto? Antes disso, de eu falar quanto a semínima vale, deixa um like aqui pra mim, tá? Se inscreve aqui no canal, ou me siga lá no Instagram, Jorge Casagrande... Jorge Casagrande, Jorge Casagrande, Jorge Casagrande, aulas. Ok, galera? Vai lá que vocês vão curtir a beça, tá? Muito material, lives e outras coisas mais. E aqui, todo dia, um materialzinho novo pra vocês, ok? Semínima vale... vamos lá. Semínima vale... Tá? Um tempo. Pra quem não sabe o que é uma semínima, é essa aqui, ó. É essa nota aqui, ó. Uma notinha, tá? Que vale um tempo. Aí muita gente fala, poxa, professor, o que eu vou fazer com uma semínima? Uma nota, pá! Pô, só isso? Tá. Vou colocar aqui a semínima. Quatro semínimas. Vamos lá. Vou partir com ela, tá? Pá, 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 pá. Escrita aqui na caixa, né? Tá na leitura da caixa. Aí você fala assim, poxa, mas professor, o que eu faço com as semínimas? Como eu aplico as semínimas? Eu vou marcar aqui quatro semínimas e agora eu vou fazer um groove com semínimas. Aqui, ó. Tum, pá, tum, pá, tum, pá. Vou fazer aqui na batera. Vamos lá. A semínima tocada que eu mostrei pra vocês é assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E ela tocada, aplicada, fica assim. Normalmente é uma levada que muita gente aprende a tocar a baterieira pela primeira vez, né? Vira até um cauta, né? Legal. Nas semínimas, elas são utilizadas em várias levadas. Então, você pode chegar e colocar a semínima como base de um contratempo e destruir no groove. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vou botar aqui umas quebradas. Ó, eu fiz uma levada aqui agora, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó que levada legal, ó. Tum, pá, conti, tudu, pá, cum, cum, pá, cum. E a base tá em semínima, gente. Tum, pá, conti, tudu, pá, tum, tum. Tum, pá, conti, tudu, pá, tum, tum. Olha como é que fica legal. E se eu usasse essa semínima pro Colbel? Ok? Tá, aí você fala, a professor só usa pra groove e a virada dá pra rolar? Dá pra rolar viradas em semínimas. Dá pra rolar. Vou botar aqui uma virada em semínima, ó. Vou fazer um groove normal de colcheia e aplicação de virada em semínima. Olha aqui, ó. Tum, pá, tum, cum, tum, pá, tum, pá. Aí tu fala, pô, funciona, vamos lá. Vamos lá, um groove normal. Vou fazer um groove qualquer e vou dar a virada. E se eu pegar no samba? E se eu pegar no samba? Aí você fala, poxa, professor, você consegue aplicar várias coisas? Sim. Na semínima. A semínima é marcação pra muito ritmo, de no bumbo, tum, 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 direto. Então a semínima é muito utilizada pra você colocar, fazer arranjo, atacar notas mais longas, né? Então a gente tá sempre acostumado em estupir a partitura de nota. Não. A semínima vai te ajudar a colocar dessa forma. Aí eu digo pra você, você pode pegar semínima e agora eu vou botar uma pausa de semínima. Pô, professor, já tem pouca nota, pausa, sim. Vou botar aqui rapidinho. A pausa desse raiozinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá, tá, tá. Legal. Aí o que acontece? Eu posso botar isso numa virada, né? Ou então eu vou fazer um negócio, vou fazer um arranjo com isso. Vamos lá. Vou tocar um groove. O groove eu boto só a basezinha, tum, tá? Mas lá na hora eu crio um groove melhor, tá? Claro. Vamos lá. Uma levadinha aqui, um ataque de, né? Pá. Pausa. Ó, eu fiz isso aqui, ó. Tum, tupac, ticu, 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 pá. Tum, pá. Tupac, ticu, 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 pá. Tum, pá. Vamos lá, vamos colocar isso aqui? Vamos lá. Vou botar no groove normal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Infinidade de coisas que a gente pode brincar com a semínima. E fica limpo, ok? Tchau, galera. Um grande abraço. Até a próxima.